Eu sei que não foi fácil No começo, mas eu consegui O medo do fracasso me cercava, mas não desisti Trancado em meu quarto, eu enfrentava guerras espirituais Mas em silêncio comecei a entender Que nesse processo, Deus me dava estratégias pra vencer Pois o segredo é contar tudo pra Ele e mais ninguém Porque a solução pra tudo Ele tem Quando passar por provações É preciso entender Que tudo tem um tempo e cada prova traz lições Abandonar o próprio eu Menos de mim, mas de Deus Pra viver a história que Ele escreveu Isso é apenas uma fase, logo vai passar Vai servir de testemunho pra você contar Pois através da tua vida, Deus vai restaurar a vida de alguém Mas em silêncio você tem que entender Que nesse processo, Deus vai dando estratégias pra vencer Pois o segredo é contar tudo pra Ele e mais ninguém Porque a solução pra tudo Ele tem Quando passar por provações É preciso entender É preciso entender Que tudo tem um tempo e cada prova traz lições Abandonar o próprio eu Menos de mim, mas de Deus Pra viver a história que Ele escreveu Quando passar por provações Quando passar por provações É preciso entender Quando passar por provações Que tudo tem um tempo e cada prova traz lições Abandonar o próprio eu Menos de mim, mas de Deus Menos de mim, mas de Deus Pra viver a história que Ele escreveu 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 A CIDADE NO BRASIL